Purchinela! 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 Quoi et qui se passe? Moi je me mets au balcon et toi tu me chantes une serenade d'accord? OUAIS! Tu m'as tout 들é! Votre b打 mais tu te casser! il a dit qu'il allait être gentil! Não! Não! Ele disse! Ele disse! Ele disse! Ele disse! 2 minutos! 2 minutos! Tchau! ... Aqui... ... 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON